Vamos direto para os estúdios da Nova Brasil FM com o Sérgio Cursino e a Jéssica, que estão com entrevistado ao secretário do Meio Ambiente de Aracaju, Alan Limus. Vamos acompanhar. O ente que não é privado no programa é a universidade, pelo seu expertise, pelo seu conhecimento técnico, etc. Então, como nós desenhamos consultas, procedimentos veterinários e castrações, que era muito importante para o controle populacional, com clínicas privadas e com o hospital da Universidade Federal de Segipe. E o lar temporário, que é um fundamento do programa, feito com residências de protetores privados. Assim se desenhou o programa. E, naturalmente, por a inovação, sobretudo no lar temporário, a gente teve, no momento inicial, mais dificuldade de decolar. Hoje, não. Hoje, quando a gente verifica os números, nós temos hoje, para a felicidade de todos aqueles que estão envolvidos e também da sociedade que participa com proteção animal em Aracaju, 141 animais abrigados em residências da cidade de Aracaju, com protetores independentes, que são subsidiados... Destaque lá na Nova Brasil FM, o do secretário Alain Lemos, secretário municipal do meio ambiente aqui de Aracaju, falando aí sobre a proteção aos animais. É um ano que o município está comemorando, está comemorando, celebrando o projeto Aju Animal, combinando também com o nosso tema. Daqui a pouquinho, a gente vai falar aqui sobre proteção dos animais, sobre esse mês, que é o mês dezembro verde, que é para conscientizar contra o abandono de animal. A gente segue por aqui no...